Para desativar temporariamente sua conta do Instagram, é preciso acessar o site. Isso pode ser feito pelo celular ou computador, mas não pode ser feito pelo aplicativo. O link está na descrição do vídeo. Aqui faça login normalmente na sua conta do Instagram. Assim que entrar na conta, clique na sua foto de perfil no canto superior direito. Agora clique em configurações. Agora no final da página, clique em desativar minha conta temporariamente. Isso significa que sua conta ficará oculta como se tivesse sido excluída, e você poderá reativar quando quiser com todos os dados. Aqui selecione um motivo qualquer para estar desativando a sua conta do Instagram. Informe a senha da sua conta do Instagram. E clique no botão, desativar conta temporariamente. Agora basta clicar em sim nessa mensagem de confirmação. Quando quiser reativar novamente, basta fazer o login normalmente na sua conta do Instagram. Até a senha da sua conta.